3 de energia, vou manter minhas 3, vou gastar 1, vou gastar 2 do Aiolos, vai vir um cano com 3, 1 e 2, isso mesmo, só não tem defesa nenhuma aqui, né? É um time totalmente suicida. Ah, o cara veio com um gol pra não realizar meu orceu. Ah, o cara veio com um lixo aí, vai dar do porteio também. Cara, nem pra minha artena jogar primeiro, nem agora foi. Ah, isso deu pra esconder, ó. Nossa senhora. Cara, o Kiki do cara tá mais rápido do que o meu lixo, véio. Inacreditável. Que isso, maior, essa mão de foco, véio. Vai, 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 vai ver como é que foco, né? Ele vai precisar meu orfeu. Mas meu orfeu já vai jogar, né? Ah, então não fez muita diferença. O que ele fez, tem que tirar o... Eu dar dois ricos, né? O que ele fez, tem que tirar o... O que ele fez, tem que tirar o... O que ele fez, tem que tirar o... Deu boa, hein? Deu boa, hein? Deu boa, hein? O Artemis aqui, mais um ataque aí, ó. Imune, ó. O Artemis é imune, cara. Aí, ó, cara, até que ficou legalzinho aí, ó. Valeu. Flopou um tiquinho ali, flopou um tiquinho, mas ficou bacana. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Adno! Agora o nosso adversário vai ver que a gente tá jogando de aioulos, né? Agora o nosso adversário vai ver, que a gente tá jogando de aioulos, né? Quer dizer, a gente não está jogando mais de Ayoros A gente vai fazer um outro time aqui Tenho 2 de energia ainda Posso colocar o de atacante aqui A gente vai usar o duplo rado na rodada 2 Acho que dá pra usar um duplo rado na rodada 2 Só depende do adversário Melhor da estacar Aí ele não veio com Ayoros Vamos ver quantos pontos de vida que essa vaca tem aqui Ela tem 66, vamos lá, 67, 124 mil Vamos colocar aqui Ah, ele tem ainda o Xion Se eu gritar eu levo, o lance é esse gritar Nossa, 87, esse é pelo ridículo O que é que tem aqui de crítico? Não tem nem crítico não, né? O que é que é que? Não tem crítico Você vai subir primeiro Ficava sempre na coragem Todo mundo supertank Era mesmo assim que ele tosse Se eu tivesse na June, isso não aconteceria. E aí, Demistocles? Eu acho que a previsão está na sexta-feira. Muita sorte amanhã. Mas eu acho que eu pego na sexta. Eu ia tentar usar o maior em cima do arame dele, mas todo mundo está jogando depois. O meu, por enquanto, está com 360 tiros. Deixa eu desistir aqui porque o cara vai demorar a vencer. Deixa eu desistir aqui. E aí 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 E aí